É a campanha Doe Frascos de Amor, que pretende arrecadar o maior número possível de embalagens de vidro com tampa plástica. Atenção para o padrão da embalagem a ser doada. A altura máxima do vidro fechado deve ser de 15 centímetros. Um exemplo é o vidro pequeno de café. Por que ser de vidro com tampa plástica? Por todo o processo de asepsia que esses frascos precisam passar, para que eles possam depois receber o leite humano ali dentro. Doações até o dia 20 de outubro, onde levar na recepção do Unidepe e na portaria do Centro Médico Dr. Silvio Vidal, edifício próximo ao mercado do produtor e do pavilhão São Pedro. Um material necessário para que o nosso banco de leite humano aqui de Pato Branco possa estar auxiliando tantas mães e tantos bebês que precisam. Porque o maior beneficiário são os bebês, vidinhas que estão florescendo.